E aí, pessoal, tudo tranquilo? Começamos aqui a outra live, tá? Eu espero também que vocês gostem desse doutor, como foi os comentários do Aníbal também, tá bom? Vamos começar a aula. Lembrando, o material que vai ser utilizado está na descrição, é só você clicar e você ir no capítulo 19 desse material, que vai ter lá olhos e, posteriormente, também, a gente vai conseguir dar ainda luz de ossos também, tá bom? Boa aula. Bom dia, galera. Boa tarde ou boa noite. Não sei que olhos que você está aí, portanto, eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Não vai ter como, ok? Bom dia, boas tardes, boas noites, senhoras e senhores. Eu estou fazendo a aula em português, em espanhol e em inglês, ok? Porque o CUNES depois vai mirar tudo isso, Então, vocês vão falar em espanhol também. Então, galera, algumas partes da classe que eu consegui, eu vou dar em espanhol também e vou fazer em português, tá bom? Então, não se assustem muito se eu começar a falar algumas coisas em espanhol. Então, capítulo 19, The Eye. Por que eu não estou dando um capítulo seguido do outro, tá? O que acontece? Eu falei para vocês, alguns capítulos são mais importantes que outros capítulos desse livro. Quero que vocês tenham esse livro em casa. É um livro muito importante, é um livro que eu tenho, tá? É um livro bem legal que eu consegui para vocês. Então, tenham esse livro em casa, vai ajudar bastante a vida de vocês, tá bom? Mas o que acontece? Alguns capítulos são bem mais importantes, tá? E outros não. Menos importantes. Não quer dizer que eles sejam ou não sejam importantes. Eu olho para o chão porque eu quero ver a marca para eu sair, senão eu saio na frente e saio para lá. Então, eu estou olhando a marca aqui. Então, assim, o que acontece? Então, eu vou dar os mais importantes para vocês, tudo bem? E os menos importantes eu vou deixar. Óbvio que nós não vamos conseguir cobrir todo esse livro. Então, por isso que eu dou sempre os mais importantes. A gente não consegue cobrir tudo. É uma quantidade enorme de conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. O nosso, um dos nossos órgãos mais nobres que nós temos, mais especiais que a gente tem, né? The eye. O olho, né? The eye. Eye. A mesma coisa se você lembrar um beliscão. Eye. Doeu. O olho, tá? Então, para você ver, é um órgão tão importante, tá? Experimenta. Fechar o teu olho por 10 minutos e tentar fazer alguma coisa na tua casa, ok? Que você faria normalmente de olhos abertos. Experimenta. Só tenta. Tenta sair do teu quarto. Fecha o olho, né? Por exemplo, agora. Vamos supor. Vamos supor que eu fosse deficiente visual, tá? Eu estou dando uma videoaula, né? Aí, por exemplo, assim, a pessoa não me colocou na direção, no direcionamento certo da câmera. Então, eu estou aqui, eu estou conversando com vocês, mas eu não estou olhando para a câmera. Por quê? Porque eu não tenho noção. Eu sou cego. Então, imagina. É a vida do cego, né? Eu tenho que abrir o olho para saber que a câmera está aqui. Imagina a... Imagina se para a gente, essa aflição que dá, né? O cego de nascença, ele não tem isso. Mas o cego, né? Uma pessoa que perde a visão depois de um certo tempo de vida, essa pessoa, sim, ela tem um problema sério. Tem problema psicológico, problemas de... vários problemas, galera. Tem adaptação. Principalmente uma pessoa ativa, uma pessoa que dirige, uma pessoa que vai para lá, para cá, faz tudo sozinha. Ela tem que renascer. Então, esse, tá? É um dos órgãos mais importantes que nós temos em nosso corpo, ok? Em nossa vida. O olho, né? Já viu aquela expressão, comer com os olhos? Então, você, por exemplo, assim, você nem viu uma comida, nem sentiu o cheiro de uma comida. Mas você viu ela lá, uma foto da comida. Você pode ver que quando você vai na praça de alimentação do shopping, é foto, 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 foto de comida. E você fica com fome só de pensar nas fotos. Só de eu lembrar agora, eu já estou com fome. Continuando. Bora lá. Parts of the eye. Parts. Parts. Como eu lembrei. Partes. Ok? Of the eye. Parts of the eye. Partes de los ojos. Partes dos olhos. Ok? Então, aqui você tem a gravura, tá? Capítulo 19 do teu livro. Tá? Então, você tem aqui eyebrow. Eyebrow. Né? Ó. Eyebrow. Ok? As mulheres não gostam que mexa essa eyebrow. Tem que colocar botox aqui. Eyelid. Eyelid. Tá? Então, assim. Eyelashes. Ó. Eyelashes. Aquilo que a girafa tem enorme. Eyelid. Eyelashes. Tá? Pupil. Pupil. E aqui você tem íris. Tá? Essas são as partes do seu olho. Né? Óbvio. Que as partes do seu olho externo. Não estou falando isso oftalmologicamente. Né? Tá? Examination of the eye. Tá? Examinando o olho. É examinación de... Examination of the eye. Tá? Examinando o olho. É examinación de los ojos. Ok? Here is an extract from a test book description of how to examine the eye. Então, acá tenemos un extracto de un texto, de un libro. Una descripción sobre como examinar un ojo. Como examinar um texto de como fazer um exame de olhos. Um exame ocular. Tá? Então, você tem aqui. Então, você tem aqui. Look for squint. Estrabismos. Tá? Então, olhando por estrabismo. Squint. Que é o que eu tenho, por exemplo. Esse meu olho, o esquerdo. Né? Ele não tem o mesmo direcionamento no olho direito. Então, eu sou estrábico. Né? Então, look for squint. Estrabismos. Dropping of upper lead. Ptosis. Então, quando a upper lead, que é essa parte aqui, pálpebra, né? Ela cai, né? Chama ptosis ou ptosis aqui, né? Or oscillation of the eyes. Ok? Ou oscilação dos olhos. Oscillation of the eyes. Mais mastagmos. Mastagmos. Você deve ter visto já as pessoas que ela tem uma oscilação dos olhos. Se aquela pessoa que ela tá, por exemplo, assim, o olho fica assim, ó. Dessa forma, assim. Alguém já percebeu isso daí? Algum de vocês já deve ter visto quando você tá assim, olhando pra uma pessoa. E ela tem os olhos, eles não focam em você. Eles parecem que os olhos ficam se mexendo o tempo todo. Isso é um problema ocular também. Às vezes não é a pessoa que ela tem um... Não quer olhar no teu olho. Ou, às vezes, qualquer coisa do gênero. Ela tem um problema, né? Ocular. Em lead leg, the upper eyelid moves irregularly. Então, em lead leg, as pálpebras da cá se movem irregularmente, ao invés de smoothly when the patient is asking to look down. Então, por exemplo, assim, esse parte chama lead leg. Lead leg. Leg, tá? Não vem de perna. Leg, pra quem joga vai entender. Vem do leg. Né? Ah, tá lá, tá. Meu computador tá dando leg. Ah, às vezes tem lá alguém. Se você tem uma internet que não é muito lá grandes coisas. Se o cara tá baixando alguma coisa, sua internet tá dando leg. Porque o cara tá... Uma pessoa tá baixando, seu vizinho tá roubando tua internet. Tá? Então, dá aquele leg na tua internet. Essa é a mesma coisa. Esse leg aqui. Então, às vezes a pessoa, ela pisca. Ela pisca uma pálpebra, depois pisca outra. Ela não tem os movimentos. Os movimentos das pálpebras não são consecutivos. Não são simétricos. Eles são assimétricos, tá? Esse é um problema. Então, the upper eyelid moves irregularly. Então, a pálpebra se move irregularmente. Instead of smoothly. Ao invés. Instead. Ao invés. Instead. Ao invés. A palavra instead, ao invés. Tá? Instead of smoothly. Ao contrário de smoothly. Que é... Smoothly quer dizer macio. Certo. Né? Bem certinho. Tá? When the patient asks to look down. Quando o paciente é perguntado para olhar para baixo. Então, você vai pegar, vai fazer um exame do seu paciente. Vai pedir para ele olhar para baixo. Aí, você vai conseguir saber se o paciente tem algum problema. Às vezes, por exemplo, assim. O paciente fez uma aplicação de Botox. Ela fez uma aplicação de Botox numa pessoa que ela não tem uma boa qualificação para fazer essa aplicação. Então, essa pessoa, às vezes, ela dilui o Botox em excesso. Ou ela erra uma parte muscular. E aí, o que que acontece? Né? A pessoa acaba tendo o problema de pitoses. Né? Então, aí, vai numa outra especialização. A especialista vai mandar, olha para baixo. Aí, a pessoa vai olhar. Geralmente, a que tem pitose, ela vai fazer assim. Né? Ela fica com o olho parado. Congela. Tá? Isso é um problema. Agora, next, examine the pupils and note weather. Então, next, após, depois, next. Né? Para quem assiste filme. Next. Próximo. Tá? Next, examine the pupils and note weather. Examine as pupilas e note quando. Tá? They are equal in size. Elas estão iguais em tamanho. They are. Presta atenção, galera. Eu não vou falar mais. Quer dizer, eu vou falar sempre. Brincadeira. Tá? Vou falar sempre. Presta atenção na palavra. Ela é parecida com ela, tanto com ela em espanhol. Tá? Tanto com ela em português. They are equal. Gente. They. Elas. Are. São. Equal. O que que te faz lembrar a palavra equal? Não vai ser égua. Equal, igual. Equal, igual. Tá? É só lembrar. Equal. In size. Size. Tamanho. Você vê isso no seu sapato. Geralmente, os tênis que vocês gostam. Nike. Esses tênis, eles têm... Eles são importados. Então, eles não vêm tamanho dentro. Eles vêm size. Tá? Que é o significado tamanho. Então, se as pupilas estão iguais em tamanho, em size. Tá? Se você pegar uma câmera profissional e prestar... Igual essa, por exemplo, que está gravando aqui. Se você presta atenção, né? Dentro da objetiva da... Ela tem uma pupila parecida. Ela copia o olho humano. Ela abre e fecha as pupilas mecânicas dela para poder pegar a minha imagem melhor. Ela vai regulando. Ela imita um olho humano. Uma câmera nada mais é do que uma imitação de um olho humano. Se elas estão regular em linha de fora, até circular. Se as pupilas estão regular na linha de fora, nessa linha aqui, nessa linha aqui, nessa linha aqui, essa daqui, ó. Ó. Essa. Até aqui. Nessa pontinha aqui, se elas estão regulares. Tá bom? They are abnormally dilated. Large. Se elas estão abnormally. Anormais. Abnormally. Anormais. Se elas estão anormais. Dilatadas. Delated. Olha para você ver. É a mesma coisa. Delated. Dilatadas. Tá? Large. Olha o size aqui de novo. Large. Large. Grande. Se elas estão grandes. E isso significa um problema. Geralmente, tá? Com um acidente, por exemplo, or constricted. Small. Ou constricta. Né? Pequena. Small. Bem pequenininha. Né? Geralmente, galera, quando você vai atender um paciente, você vai prestar socorro para um paciente, você vai verificar o quê? Primeira coisa. Vias aéreas, né? Respiratório. Traqueia. Se está respirando. É... 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 Eu sei que vocês devem estar aí. Professor, batimento cardíaco. Batimento cardíaco, professor. Pulso, professor. Pulso, professor. Eu lembro. Está no ponto da língua. Mas, às vezes, da gagueira mesmo. A gagueira pega. Tá? Então, vai verificar o pulso da pessoa. Né? Aqui é mais fácil você verificar o pulso do que por aqui. Algumas pessoas têm mais facilidade daqui e umas têm por aqui. Mas, se você não conseguiu sentir aqui, já passa para cá. Você vai pegar uma lanterninha ou qualquer coisa do gênero e vai pegar e vai em pupila. Se a pupila está dilatada, se ela está constrita, né? Então, tudo isso daí são formas de exames preliminares para você ter um pré-diagnóstico de um paciente acidentado ou de um paciente chocado. Não é chocado. Ai, nossa, choquei. Estou chocado. Não, não é isso. O paciente chocado é um paciente que está em estado de choque. Tá bom? Isso aí ajuda nos exames para ver um paciente chocado. Ok? Então, para você também, como médico, ter em mãos, né? Às vezes você não é o médico que vai atender esse paciente. É um médico, por exemplo, do SAMU, que vai entregar esse paciente que está prestando os primeiros socorros. Então, você vai ter que entregar para o emergencista, né? Um prontuário do que foi feito, do que você percebeu até aquela hora. Então, você vai ter que pegar, attend the patients, look for the vital signs. Então, olhar para os sinais vitais, look to the eyes. Os olhos representam muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Ok? And deliver your patients to the ER. Entregar o seu paciente para o ER, para o emergency room, para o emergencista. Tá bom? Então, they react normally to light and accommodation, focus or near objects. Se elas reagem normalmente, aqui, ó, à luz and accommodation, tá? Então, se ela reage, se a pupila, ela reage normalmente à luz, né? E os objetos focados nela, entendeu? Então, você vai pegar aqui, se ela se acomoda. Então, você pega, por exemplo, você pega uma luz e você chega próximo à pupila ou chega distante à pupila, vai fazendo assim, você vai ver se ela vai se acomodando a esse objeto. Se ela vai se ajustando a esse objeto. Isso é, ó, focus near on near objects. Então, focalizando em objetos próximos. É um bom sinal. Se a pupila começa a focalizar em objetos próximos, é um excelente sinal. Tá bom? Continuando. Ok? To test the reaction to accommodation, ask the patients to look into the distance. Então, para testar a reação de acomodação, tá? Você vai pedir para o paciente olhar na distância. Então, você vai fazer assim, ó. Oi. Look at here. Look at my finger. Look at my finger. Ok? Então, você vai fazendo assim. Assim, 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 assim. Vendo o que é... Se os olhos acompanham, se eyes move and the pupils conseguem fazer a accommodation. Se ela consegue focar nesse objeto. No caso, seria esse o dedo. Hold your finger in front of their nose. Hold your finger in front of their nose. Hold your finger in front of their nose. Ok? And ask to the patient to look at it. Please, look at my finger. Look at my finger. Ok? The eyes should come together and converge. The eyes should come together and converge. Ok? Então, os olhos devem vir juntos e convergir. And the pupils should constrict as the patients look at the finger. E as pupilas devem ficar constrictas enquanto o paciente olha para os olhos. Então, o olho do paciente, ele tem que, normalmente, o que eu vou fazer aqui é engraçado, mas paciência. Tem que aprender. Então, a gente tem que se submeter. Então, aqui, você vai pedir para o paciente olhar para a ponta do dedo, tá? As pupilas têm que convergir, ela tem que focar na ponta do dedo e, às vezes, até acompanhar. Entendeu? Então, o paciente está acompanhando, tá? Check also for cataract opacity on the lens. Então, check-up pelas cataratas, tá? Opacidade nas lentes oculares, na lente intraocular. Antigamente, era uma doença muito séria. Não tinha muita coisa que se fazer antigamente. O que eu falo é muito antigamente, tá, galera? Hoje, não. Hoje, catarata na lente intraocular, você tira, coloca uma outra. Perdão. E o paciente está zero bala, ok? Então, vamos lá. Retinopathy. Oh! A famosa retinopathy. Então, retinopatia. Desculpa, galera. Perdão. A garganta, às vezes, irrita. Retinopatia, tá? Gente, presta atenção. Então, qual o paciente com a descrição que mais cai nessa área da retinopatia? Geralmente, o diabético, né? Que são os pacientes hoje, infelizmente, do grupo de risco. Então, retinopathy. Então, mudanças hipersensíveis na retina podem ser classificadas em graus. Em grados de 1 a 4. Então, mudanças hipersensíveis na retina podem ser classificadas por grados de 1 a 4. Entendem? Então, mudanças hipersensíveis na retina podem ser classificadas de graus de 1 a 4. Grade 1. Grade 1. Ok? Silver wiring. Increase in the light reflex of the arteries only. Então, grade 1, silver wiring. Aumento no reflexo da luz, tá? Nas artérias somente. Esse silver wiring. Quem tiver esse problema, né? Infelizmente, quem tem algum problema desse de retinopatia, às vezes, quando vai uma luz, as pessoas, às vezes, enxergam alguma coisa, parecendo que tem alguma coisa no meio do olho, tá? Um reflexo na luz, parece que tem alguma coisa refletindo dentro do globo ocular, tá? Isso é o grau 1 de retinopatia. Grade 1 retinopatia. Grade 2 of retinopathy. Grade 2, 1, plus artervenous nipping. Indentation of veins where they are crossed by arteries. Então, grade 2. Grado 2. Grau 2. Tá? Grau 1. Grado 1, plus. Mais. Mas. Arteriovenous nipping. Então, indexação de veias, tá? Onde elas são cruzadas por artérias. Ok? Então, é o grau 1 mais acometido do grau 2. Então, a pessoa tem ainda mais essa indexação das artérias que elas estão cruzadas, elas estão crossed. Cruzadas. No caso, assim, ó. Cruzadas, emboladas, vamos dizer bem assim, por artérias, tá? Aí, você tem o grade 3. Aqui não vai aparecer. Na TV. Mas, aqui, se você tiver com o livro aí, você vai conseguir ver. Grade 3 é o grade 2, plus flame-shaped emorages and cotton wool exudates. Então, é o grau 2, o grado 2, tá? Mas, flame-shaped... Flame-shaped... Gente, só um minutinho aqui. Pra quem tá falando que tá conseguindo acompanhar, que quer o material impresso, o material que ele tá dando a aula, já tá na descrição. Só clicar no link que você vai até lá. E essa aula vai ficar gravada. Então, pra quem não conseguir acompanhar, depois quiser rever, ou quiser pausar, e voltar um pouquinho, pode fazer isso a qualquer momento, tá? Você pode... Se não entendeu, você pausa, você volta à live. E, enfim, fica mais fácil pra vocês conseguirem entender. Desculpa, e vamos voltar pra aula. Então, é tipo uma mancha, tá? Uma hemorragia, que é tipo uma mancha de sangue, como se fosse chamas, tá? Em umas... Como é que eu vou explicar pra vocês? Esses cotton wool... Como é que eu vou explicar esse cotton wool pra vocês? Como se fossem umas chamas e umas bolas. Sabe aquelas bolinhas de algodão? Que fazem assim? É tipo isso. Você deve estar pensando, né? Meu Deus, que coisa horrível é isso. É, realmente. Retinopatia deve ser uma coisa horrível. Então, aqui você tem o grade 4, que é o grade 3, plus papiloedema. Então, é todos os grade 3, que é o grade 3, tá? São todos os outros grades pra cima, todos os outros grados pra cima, tá? Mais o papiloedema. Aqui, ó, o cotton wool exudate, tá? Esse daqui, ó. Então, você tem aquela... Você tem a... Olha pra você ver as artérias, né? Esse aqui é o exame de fundo de olho, tá? É um exame de fundo de olho que, geralmente, um diabético sempre faz. Tem que fazer semestral. Então, é aquela... Tipo aquela bolota de algodão. Fora as manchas, tá? Umas manchas que tem na... Que são a flames, que são hemorragias, tá? Então, geralmente, a pessoa que tem uma retinopatia avançada, ela começa a ter um pouco de cegueira mesmo. Então, ela começa a não enxergar tão bem. Ela... O diabético, geralmente, ele tem... Galera, não quer dizer que, por exemplo, se você tem diabetes, você necessariamente vai ter retinopatia, tá? Esse problema ocular. Quer dizer o quê? Que se você não tiver um controle eficiente da diabetes, você pode vir a ter retinopatia, né? A diabetes, simplesmente, é sempre um controle. Manter a sua glicemia sempre nem baixa e nem alta. A glicemia tem que estar correta, porque hipoglicemia faz mal e hiperglicemia faz mal também, né? Inclusive, a hipoglicemia faz até mais mal do que a hiperglicemia. A hiperglicemia causa cetocidose, causa coma e um monte de coisa. A hipoglicemia causa falência nos órgãos. Então, tem que estar sempre olhando. E hoje, para diabético, não tem desculpa, tá, gente? Tudo tem para diabético. Bolo, doce, chocolate, torta, o que quiser. Bom? Vamos lá, aos exercícios. Complete the table with the words from B, opposite and related forms. Então, complete a tabela com as palavras de B, ao oposto e às formas relativas. Galera, meu nariz coça porque eu tenho alergia a essa bolinha do microfone. Então, eu não consigo, me dá muita alergia a essa bolinha aqui, tá? Então, você tem aqui, ó. Tá? Verb, noun and adjective. Então, verbos, tá? Substantivos e adjetivos. Então, você tem accommodate, substantivo, constriction. Adjetivo, você não tem nenhum. Você vai ter que procurar isso e fazer, tá? Exercício dois. Vou ver aqui no meu livro. Aqui você tem. Match the pictures one to six with the conditions A and F. Look at B, opposite to help you. Aí você tem aqui. One, two, three, four, five, six. Ok? Dropping of the leads. Então, você tem aqui, ó. Dropping of the leads. Ah, gente. O que é eye leads? Então, você vai ver aqui, ó. Tá aqui, ó. No seis. Olha o seis. Tá? Aí você vai ver B. Delighted pupils. Então, as pupilas dilatadas. Olha aqui no cinco, ela aqui. Tá? Então, observar tudo isso aí. Tá? Dezenove ponto três. Complete the strike from test book. Look at C. Opposition help you. Tá? Você tem aqui retinoscopy. E você tem o over to you, que é pra ser feito no caderno. Tá? Galera. Pronto. Esse é isso que ele falou, tá? Depois do capítulo dezenove do material. Então, você pode imprimir e você pode completar aí. Vamos pra segunda aula dele, que vai ser sobre ossos. Tá? Vamos lá. Bom dia, galera. Boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você tá assistindo aí. A videoaula. Como vocês veem, agora temos a televisão, né? Então, agora vocês vão conseguir acompanhar melhor as nossas classes, né? Porque tá aqui. Tudo aqui. Mas, consequentemente, pega teu livro aí, tá? No capítulo dezesseis do seu livro. Dezesseis. Bem do Paraná mesmo, né? Vamos lá. Eu tenho que passar para o castelhano, ok? Então, capítulo dezesseis. Bones. Ok? Vamos aprender sobre os huesos do corpo, né? Os huesos do corpo, sobre o nome de os huesos. Então, vamos lá. Ok. Bones. Some common English name for bones. Então, como vocês têm aqui. Some common English names for bones. Common. Some. Como eu já ensinei nas aulas passadas, tá, galera? Para vocês lembrarem. Some, alguns, né? Some common names. Common. Comuns. Ok? Então, names. Todo mundo já sabe, né? Vocês obviamente já sabem que é nome. Então, nomes comuns para ossos. Ok? Names. Nomes comuns para huesos. English name. Nombre em inglês e no inglês. Anatomical name. Nombre anatômico. Sim? Ou nome anatômico. Skull. Galera, skull. Tá? Crânio. Ok? E nome na anatômica. Crânium. Crânium. Nombre anatômico. Crânium. Jaw bone. Jaw bone. Jaw. Jaw. Lembra do tubarão? O filme Tubarão? Jaws. Então, você lembra que jaw bone. Eles chamam, geralmente, tubarão. Se associa com jaws. Por quê? Porque o tubarão é só o jaws mesmo. Jaw bone. Mandible. Mandible. Nombre anatômico. Mandible. Ou mandíbula. Tá? Spine. Aqui, ó. Spine. Spine. Vertebral column. Coluna vertebral. Coluna vertebral. Ok? Vertebral column. Breast bone. Breast bone. Breast. Lembra que eu ensinei para vocês? Breast. Breast. Breast bone. Sternum. Sternum. Esses são os huesos. Ok? Esses são os ossos do corpo. Tá? Rib. Rib. Costa. Costa. Aqui tá. Costa. Costa. Ok? Collar bone. Collar bone. Clavicle. Clavícula. Tá? Collar bone. Shoulder blade. Shoulder blade. Se você for olhar o nome, shoulder é ombro. Blade seria como se fosse uma lâmina. Então, a lâmina do ombro, a escápula. Se você pegar e estudar e ver a imagem, mirar a imagem da escápula, ok? Ver a imagem da escápula, você vai ver que ela é como uma lâmina que você quer em ombro. Shoulder blade. Tight bone. Tight bone. Presta atenção. Ok? Pay attention. T-H-I-G-H. T-H-I. Ok? T-H dígrafo. Tight. Tight bone. Femur. Tight. É coxa. Tá, galera? Só tight. Ok? Só tight. Coxa. Femur. Tá? Knee cap. Knee cap. Knee cap. Patela. 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 Hum, rebetei minha patela. Né? Knee cap. Ok? Shin bone. Tíbia. Tíbia. É o que eu não tenho. A tíbia. Tá? Então, com o livro, anotem isso daí, façam um dicionário, se vocês quiserem. Aqui são as nóminas anatômicas. Todos os nombres anatômicos. Todo o nome anatômico que tem, elas estão aqui. Tá? Continuando aqui. Se você vir um pouquinho mais abaixo, se você vier aqui abaixo, você vai ver fractures. Ok? Fractures. A fracture is a break in a bone. Some of different types of fracture. Então, a fracture is a break in a bone. Então, aqui tem um coma, uma vírgula. Uma fratura é o quê? É um osso que está quebrado, trincado. Uma fratura é um hueso que está partido. Entende? Some of different types of fracture. Então, algumas fraturas de tipos diferentes. Algumas fraturas que têm tipos diferentes, que estão na K. Tá? Então, você vai ver aqui, ó. Vamos ver. Presta atenção. Então, você tem aqui, green stick. Uma fatura. Se você prestar atenção aí no teu livro, tu vai ver. Tá? Green stick. Presta atenção logo aqui em cima, que você vai ver que ela faz uma vírgula. Ou uma bolsa, uma barriga. Tá? Aí você tem displaced. Displaced. Presta atenção aqui. Olha aqui. Ela saiu do lugar e desceu. Comminuted. Ok? Então, você tem aqui. Ela quebrou, abriu e o osso entrou. Fez como se fosse um envelope. Né? Impacted. Impacto. Ok? Ficou feito assim. Open. Compound. Essa é a famosa fratura exposta. Né? Aquela que ela sai. Né? É a menos dolorida de todas. Ok? Continuando. Então, vamos lá. Tá? Não consigo fazer o... Depois da fratura. Vamos lá aqui. Então, você tem aqui. A patológica fracture is a fracture in a diseased bone. A fatigue or stress fracture is due to repeated minor trauma. For example, long distance marching or running. Tá? Então, a patological fracture is a fracture in a diseased bone. Então, em uma fratura de um osso, um osso doente. Tá? Em um osso doente. Sim? A fatigue or stress fracture is due to repeated minor trauma. Uma fatiga, tá? Ou uma fratura de stress, ok? É feita por um trauma menor ou movimentos repetidos. Por exemplo, long distance marching or running. Por exemplo, em exemplo, distância de longa corrida, corrida de longa distância, não? E aquela marcha. Aquela marcha que o pessoal faz assim. Eu não sei o nome. Entendeu? Então, uma corrida de longa distância ou a marcha. É quando você submete o seu osso a um esforço muito grande. Tá bom? Então, vamos lá. Treatment of fractures. Tratamento de fraturas. Como que você vai tratar essas fraturas? When the fragments of a broken bone heal and join together, they unite it. Ok? They unite. Perdão. Errei. Então, quando os fragmentos de um osso quebrado, eles se recuperam, eles voltam ao normal e se colam, voltam a estar colados no lugar, eles se unem, join, está aqui, join together. Então, você faz o quê? Você vai pegar uma fratura, você vai colocar o osso no lugar, vai colocar ele, vai botar alguma coisa para prender, eles vão se unir e vai haver a consolidação óssea. They unite it. Pela consolidação óssea. Union may be promoted or helped by reducing the fracture. Então, a união pode ser promovida ou ajudada reduzindo a fratura, né? Então, quando os fragmentos de um osso quebrado, tá? Para se curar, são colocados juntos para que se unam-se. Ok? Union pode ser promovida ou ajudada pela redução da fratura. Ok? Replacing the fragments in their anatomical position if they are displaced. Então, colocando, replacing, recolocando, substituindo, replacing, substituindo the fragments in their anatomical position. Substituindo os fragmentos em sua posição anatômica. Ok? If they are displaced, se eles estão quebrados, separados, se eles estão em vários pedaços. Entendem? After reduction, excessive movement of the broken bone is prevented by fixation. Depois da redução, after reduction, after, depois, después de la redução. Ok? Excessivo movimento dos ossos é prevenido por fixación. Então, o movimento excessivo dos ossos, after reduction, depois da redução, tá? O movimento excessivo dos ossos, tá? São prevenidos por uma fixação, either external, for example, a splint, or plaster, or paris cast, or internal, for example, a pin, or a plate and screws. Então, por uma fixação externa, por exemplo, a splint, que no caso seria uma, aquela equipamento gaiola, vamos supor, aquele ferro que fica fora, ou uma tala, né? Plaster, que é o famoso gesso, né? Que é aquele gesso, né? Or paris cast, né? Paris cast pode ser aquela gaiola que coloca aqui na perna, horrível, tá? Or internal, for example, a pin, ou interno, ou interno, por exemplo, a pin, or a plate and screws, tá? Então, a pin, que seria um pino colocado na perna, tá? Ou, perdão, não é corona, ou uma placa, tá? Com parafusos, que é, no caso, é essa daqui, ó. Esse daqui é um pino, que é aquele que se junta, né? Essa aqui é uma placa com parafusos, tá? O mais comum, tá bom? É esse daqui, plaster cast, tá? Pin é usado também, mas o que a ortopedia mais usa hoje é esse daqui, a plate and screws, né? Que eles pegam a fratura, se juntam aqui, colocam uma placa e parafusos aqui, na parte externa, para que ela possa fazer a redução e ter a consolidação óssea. Então, o que ela faz é a redução e ter a consolidação dos huesos, tá? Continuando. Vamos lá. A displeased fracture, which is not reduced, may result in a malunion, incomplet or incorrect union. Aí vem, galera, tá? Então, uma fratura mal cortada pode resultar no malunion, tá? Numa união, o nome aqui já fala, malunion, malunion, ou una mala unión, em espanhol, tá? Uma união incompleta e incorreta. Então, o osso, por exemplo, assim, às vezes o ortopedista, ele vai e encaixa o osso, o osso fica com uma distância que não é correta, e aí tem aquela, não tem aquela consolidação óssea, fica aquele espaço aberto, fica a prótese, e a pessoa não tem a consolidação, o osso não fecha, né? Ou o osso vai e cola errado. Muitas pessoas têm, por exemplo, problemas de coluna, ou às vezes andam meio assim, entendeu? Porque o osso, às vezes, fez isso aqui, colou, colou virado, dobrado, qualquer coisa do gênero, tá? Então, é muito importante que você sempre observe, para quem vai para a área da ortopedia, sempre observar a colocação das próteses no seu paciente, e ver a redução óssea da fratura, ver se ela ficou correta. Se ela não tiver ficado correta, seu paciente vai ter um problema sério, ele vai mancar. Em espanhol, vai quedar rengo, andando assim, como eu ando. Ok? Então, vamos lá. Note, the verb reduce has several meanings in medicine. Então, o verbo reduce, ok? Reduce, tem muitos significados na medicina. Reduzir. Na medicina, ele tem vários significados, tá bom? Então, vamos lá aqui, ó. To make smaller, colocar menor, fazer menor, a ser mar pequeno, ok? I think we'd better reduce the dose of your tablets. Então, eu acho melhor reduzirmos a dose dos seus tablets, né? Seus comprimidos. Então, to make smaller, reduce. Reduzir a quantidade de remédios. In surgery, na cirurgia, em la cirurgia, ok? To return to anatomical position, para retornar à posição anatômica, tá? Deixa eu ver se o microfone está ligado, tá? Retornar à posição anatômica. A hernia can normally be reduced by manipulation. Uma hernia, normalmente, pode ser reduzida por uma manipulação. An hernia can be reduced by manipulation, tá? In chemistry, na química, ok? To remove oxygen and or add hydrogen, nitric acid is a reducing agent. Então, na química, para remover oxigênio e adicionar hidrogênio, ácido nítrico é um agente de redução, tá? Essas são os significados, estes são os significados da palavra reducción en la medicina. São os significados da palavra reduzir na medicina. Reduce, em inglês, tá? Lembrando que, por exemplo, galera, muitos de vocês, às vezes, às vezes, estão estudando casos clínicos ou qualquer coisa do gênero e acessam um caso clínico para estudar pela internet, né? Aí vamos lá, coloca lá, aí entra no, vamos supor, no Paraxel, que é um laboratório de estudos, que é um laboratório nos Estados Unidos e na Inglaterra, geralmente especializado em fazer testes de drogas em humanos. Eles pegam, por exemplo, alguma droga e colocam lá 50 placebo, 50 fazendo o teste da droga mesmo. E provavelmente eles devem estar fazendo alguma coisa relacionada ao Covid-19. Só você digitar no Google, digita para Excel, você vai achar essa empresa. E lá tem vários estudos, tá? É até legal vocês estudarem. Obviamente, os maiores estudos e os melhores, eles estão em língua inglesa, tá bom? Então, simplesmente, sempre usando a língua inglesa, tá? Continuando aqui, descendo. No 16.1, Label the diagram using words from the box. Look at the opposite to help you. Então, são os exercícios, galera. Como eu sempre falei para vocês, façam os exercícios, tá? Então, vocês têm aqui, ó. Então, nomeie o diagrama, dê a nomenclatura ao diagrama usando as palavras da caixa. Look, veja no oposto, tá? Para te ajudar. Então, você tem aqui, ó. O oposto aqui todo para te ajudar. Façam isso. Façam esses exercícios, tá bom? Vai ser bom para vocês. E vocês vão conseguir gravar melhor. 16.2, Match the types of fractures 1 to 5 with the descriptions A and E. Look at B opposite to help you. Então, você tem que compare os tipos de fratura 1 a 5 e as descrições A e E. Observe B, o oposto do B para te ajudar. Então, você tem aqui, ó. Open, commuted, displaced, green stick, impacted. São os tipos de fratura. Estão lembrados lá? Os tipos de fratura? Elas estão aqui, tá? Então, aqui você tem aqui, ó. There is a break in the skin. Puts, tem um break in the skin. Então, assim, o que será? Que fratura será essa? Se você pega uma pessoa que ela tem uma fratura, there is a break in the skin. Skin é pele. E o osso está saindo para fora da pele. O osso está aqui, saindo para fora da dose, hein? Jesus. O osso está afora da pele, né? O osso está afuera da pele, tá? Então, o que que acontece? É uma fratura o quê? É uma fratura expuesta. É uma fratura exposta, tá bom? Ou seja, essa pessoa está com uma fratura exposta. E daí, por aí em diante, vai. Façam esses exercícios. São importantes para vocês, tá? Beleza. Continuando aqui. Complete the textbook extract. Look at C opposite to help you. Então, completar o extrato do livro de texto, tá? Então, você tem aqui, um. A fracture involves trying to return the bone near to the original position as possible. If a fracture... Galera, se vocês têm alguma dúvida no exercício, tá? Lembro a vocês que no final do livro tem as respostas para te ajudar. Mas tentem primeiro fazer sem as respostas. Depois, vocês vão para as respostas para poder ver se fizeram certo. Porque você grava. Aqui embaixo, você tem... Over to you. You have diagnosed a stress fracture in the tibia in a young female dancer. Então, você tem um diagnóstico, tá? De uma fratura por estresse na tibia de uma dançarina. Bem jovem, tá? Como você explicaria para essa dançarina a causa e como você vai fazer com esse problema, com essa condição que ela tem, tá bom? Então, terminando essa unidade aqui, tá, galera? Próxima aula, nós vamos para outra unidade. Por favor, estudem essa unidade aí, tá? Beleza? Se cuidem, tá? Cuida da sua saúde, ok? Cuida da saúde do teu próximo. Tem quem tem papai, mamãe, velhinho. Cuida deles, porque essa é uma doença que ela não pega vocês, tá? Que tem até uma certa idade, ela é bem difícil pegar vocês. Mas as pessoas mais idosas e pessoas com comorbidade, sim, ela pega, tá? Ela vai... Ela causa um problema bem sério, tá bom? E um beijo, galera. Deus abençoe vocês. Espero muitíssimo estar perto de vocês daqui a um tempo, se Deus quiser. E Deus vai permitir que a gente esteja junto de novo, tá bom? Beijo do gordo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Vai sair no grupo também, tá? Um questionário para vocês responderem, referente o que acharam, o que pode melhorar, e de que forma a gente pode fazer esse pré-semestre de uma melhor forma, tá? Muito obrigado a todo mundo que participou. Amanhã tem mais, até o dia 11. A gente vai continuar fazendo o pré-semestre e colocando de uma maneira que seja boa e que seja bacana para todo mundo e que todo mundo consiga aprender.